Eu faço rap noite por noite, dia por dia, se inteligência engordar, se meu corpo explodiria... Salve, salve família! Aqui com vocês é o Brother Paradise, e galera, vamos fazer mais um react hoje. E hoje é o react ao pedido especial do nosso Brother Gabriel Silva. Eu lhe pedi um vídeo do canal Batalhas de Rap, é... vídeo pra gente assistir, né? Uma compilation, super emocionante. Vou assistir junto com vocês aqui, tô até arrumando minha touca, que eu só tô preparado. Eu vou dormir! O Pouco é foda-se o que eu tô falando, sabe que aqui no mesmo jogo você tá blefando, e eu vejo pelo Dreamleague, não sei se é Dreamleague, se você tem é um... Você falou que é de trunco, meu parceiro é foda, eu sei que você jogava o trunco, valendo... Uhhh 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 Woohhh Uhhh Uhhhh Uhhhh Boa noite. Tô ligado, meu parceiro, eu já vi mais de mil batalhas, cê tem cara de punheteiro. Isso aí eu também vim, hein? Taca só. Pode crer, meu parceiro, agora eu vou te dizer, eu bato uma punheta, pensando em você. Uma arma do Zayun. Zayun, trego. Otário, gosta de falar dos parentes, mas com nós aqui, parceiro, o bagulho é diferente. Que papira, gente. O que? Ele está vendo isso O que? O que? O que? O que? O que? O que? Como assim? O que? 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 O que?